A tarefa dos guias espirituais Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Os guias invisíveis do homem Não poderão de forma alguma Afastar as dificuldades materiais Dos seus caminhos evolutivos Sobre a face da terra O espaço está cheio de incógnitas Para todos os espíritos Se os encarnados cedem a existência de fluidos Impoderáveis Que ainda não podem compreender Os desencarnados estão marchando Igualmente Para a descoberta de outros segredos divinos Que lhes preocupam a mente Quando falamos, portanto Da influência do Evangelho Nas grandes questões Sociológicas da atualidade Apontamos às criaturas O corpo de leis Pelas quais devem nortear As suas vidas no planeta Nossas atividades São de colaborar com os nossos irmãos No domínio do conhecimento Desses códigos De justiça e de amor A cuja base viverá A legislação do futuro Os espíritos não voltariam à terra Apenas para dizerem aos seus companheiros Das beatitudes eternas Nos planos divinos da imensidade Todos os homens conhecem A fatalidade da morte E sabem que é inevitável A sua futura mudança Para a vida espiritual Todas as criaturas estão assim Fadadas a conhecer aquilo Que já conhecemos Nossa palavra É para que a terra vibre conosco Nos ideais sublimes da fraternidade E da redenção espiritual Se falamos dos mundos felizes É para que o planeta terreno Seja igualmente venturoso Se dizemos do amor Que enche a vida inteira Da criação infinita É para que o homem aprenda também A amar A vida e os seus semelhantes Os homens, portanto Não devem permanecer embevecidos Diante das nossas descrições O essencial É meter mãos à obra Aperfeiçoando cada qual O seu próprio coração Primeiramente Afinando-o com a lição De humildade e de amor Do Evangelho Transformando em seguida Os seus lares As suas cidades E os seus países Afim de que tudo na terra Respire A mesma felicidade E a mesma beleza Dos orbes elevados Conforme as nossas narrativas Do infinito Assim seja Do oncimas debtor Que normalmente Logicamente Pequeno ins escrito vi Minas Neste Minas Amém.